Música Amigos, estamos eu e o aluno Bruno. Estamos aqui investigando um lugar fantasmagórico. Aqui foi o Corpo de Bombeiros de 1722. Olha aí, rapazes, estão ali embaixo. Pensei que foda. Podia ir em uma iluminação aí. Podia ir porque a sua calça dá lá embaixo também. E a foto? É a foto. Aqui então era, aperta aqui, dispara e eles descem. Aluno Bruno, como é que você se sente num lugar tão fantasmagórico? Muito bem. Gente, agora falando sério, isso aqui é um prédio em construção que a gente está invadindo para fazer... Tem um guerreiro lá. Tem um guerreiro lá, estamos aqui. Só cuida para não pisar onde não tem chão, né Fim? Daqui a pouco a gente tem tudo. Vamos ver aqui. Lá ficam as outras salas. Ah, tá ligado eu acho a luz ali, ó. Mas nem fala que vão querer pegar a luz. E aí nós vamos nos Ferraris e querem botar mais luz. A gente vai pegar aquela luz. Bom... Aqui é o lugar perfeito para soltar um assassino e começar a perseguir... Ilumina até os corredores. Entendeu? Medo. Tipo filme de terror, a gente está se separando dos outros. Daqui a pouco a gente ouve um grito, a gente vai correr para lá e não encontra. Não encontra ninguém. Isso aqui é muito normal em filmes americanos. Mas como nós estamos no Brasil, nada vai acontecer. É o vídeo mais sombrio que eu já fiz. E gente, eu estou com medo. Só que não. Ah, mas as salas vão ser grandes. Algumas? Oh, uma escada. Aqui dizem que é a escada que George W. Bush, quadragésimo, morreu. Olha aqui, ó. É a escada aqui, ó. Oh, George, quadragésimo. Olha a boca. Morreu, eu disse. Eu não estou brincando. Tu já falou o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Explica para eles. Só foca até o gosto. Nós temos que fazer fotografia e escolher o tema gótico. Por isso a gente está no lugar mais sombrio que existe aqui dentro. Vamos ver aqui. E vai ficar bom. A Nina vai ficar igual um ardezinho. É, acabou. Aqui eu sinto energia ruins aqui. Eu não quero entrar. Eu sinto energia ruins desde que eu entrei aqui. Mas essa sala é uma sala grande. O que tu acha, Alu? Não é maior do que as outras que a gente tem lá embaixo. Claro que não. Mas é uma das maiores do prédio. É a maior. É isso sim. Bom, gente. Agora nós temos que gravar mais. Gravar não, né? Tirar um monte de foto ali. Que eles estão levando três anos para fazer uma foto. Que é para levar meia hora cada uma. Mas vai dar certo. Confia. Confia. O aluno Bruno é a iluminação aqui. Nossa. Estamos bem. Conta a régua. Conta a régua. Conta a régua. Aqui é o banheiro. Aqui o aluno Bruno vai vir cagar, ó. Quando ele sentir aperto, né? Aham. Ele vem aqui, ó. Aqui, ó. Banheirinho bacana. Aqui é para homem, ó. Tem os troços na parede, ó. O outro não tinha. Lembra? Lembra, Aluno? O que que você que serve esses negócios aí? Vitória? É? Não, não. Esse é o vaso. Esse é o vaso? É o vaso. É o vaso ficado em menos de um cano no chão. Ó. Esse aqui foi o cara que morreu. Ele fez com o sangue dele aqui, ó. Herschel. Ah, ele gostava de rancho, ó. Chocolate rancho. O último pedido dele era uma barra rancho. Vamos? Whisky. Ué, o que que é isso? Olha aqui. Aqui é para te morar, viu, o aluno Bruno. O teu tamanho. O teu tamanho é para te morar aí, ó. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo desse trabalho. Até daqui a pouco, gente. Vamos terminar esse trabalho. Bom, amigos. Estamos agora fora do castelo de terror. Estamos aqui com o Amorzinho. Fala aí. Oi, gente. Só que eu lembrei agora aquela gravação que a gente fez que foi o primeiro vídeo que eu gravei contigo no Fala Eduardo. Foi aí. Sério? Ah, sim, eu lembro. Mas foi ali naquele poste. Eu lembro do poste. Tá me despedindo. Naquele tempo eu ainda te amava. Eu tô dizendo que você é peso na consciência. A Amorzinho acha que eu tô traindo ela, que eu tô campeando. E tô mesmo. Que mulher aí ia dar com papo. Ah, olha a carinha dela. Como é que eu vou trair meu docinho de couro? Olha aqui, olha aqui. 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 É tão bonitinha, né? Se alguém falar que ela é bonitinha, eu capo. Eu mando cortar o pau. Naquele dia tu falou que ia enfiar um pau na bunda. É, o pau na bunda. A Amorzinho só minha. Só aí eu posso falar bem dela. Sim, eu tenho ciúmes. Sim, ela é minha. Ele é tão lindo. Mas ela é só minha. Sim, dá um beijinho. Vocês nunca vão ver isso. Ah, é, gente. Nunca mostrou a gente se beijando? Nunca, nunca, né? Nunca, nunca. Foi uma promessa, foi uma promessa, né? Vocês só vão ouvir os talinhos. Nossa, que detalhe, que ângulo bonito que eu peguei aqui. Se eu não fico na tua frente. Tipo assim, dá pra ver os carros vindo. Gente. Vou fazer uma foto aqui pra botar de curioso lá no meu perfil. Só que não. Galera, nós temos que ir embora. Tá na hora. Tá na hora de pegar o buzão igual aquele dia. Só que era mais cedo a religião. Aquele dia a gente tinha soltado mais cedo? Não, aquele dia a gente veio fazer trabalho e eu fiz... Eu tava trabalhando e tu veio fazer trabalho. E aí depois a gente foi embora, né? A gente foi, é, no meio do caminho. Ah, é. Fala pra isso que eu vou fazer hoje. O botãozinho vai gravar um montão. Não é mentira, eu já gravei. Eu vou editar mais antes do edital. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Eu vou me iluminar, gente. Já tinha um cento espírita faz muitos anos que eu não vou. E vamos lá, galera. Vamos lá. Vou me iluminar, vou ficar... Amanhã eu vou estar com uma aura branca aqui, ó. Eu acho bom que tu volte bem bonzinho. É. Isso no lugar do máximo, mano de pau. Sim. Amanhã eu vou estar com uma aura... Meu Deus, amanhã eu vou estar um brilho. Eu vou poder encostar aqui. Amanhã eu vou estar aqui. Amanhã eu vou estar aqui. Amanhã eu vou estar. Amanhã eu vou estar. Amanhã eu vou estar. Eu vou brilhar. Eu não posso ficar no sol, meu amorzinho. Pior que eu acredito nessas coisas. Eu acho que é bom a gente se limpar de vez em quando. Fica aí, mamãozinho. Vai falando que eu vou filmar aqui, ó. Um ângulo bonito. Ah, só porque tu gostou do ângulo. Um ônibus, ó. Um ângulo jornalista. Tipo assim, vou anunciar um fato. Querida, o que você... O que você sente... O que você sente por estar... Como é que podemos dizer aqui nessa universidade maravilhosa e sabendo que seu namorado vai nos sentindo espírita? Eu me sinto muito bem. Não sei se você sabe, mas essa universidade é maravilhosa e o meu namorado vai no centro espírita. Então eu me sinto muito bem. Tu olha pra câmera ou eles olham pro repórter, né? Não sei. Vamos de novo. Take 2, take 2. Como é que você se sente em saber que seu namorado tem um canal chamado Fala Eduardo onde ele mostra tudo da vida dele. Tudo. Simplesmente tudo. É, eu me sinto muito bem, sabe? A não ser que ele não mostre ele cagando, tá ótimo. Vocês sabiam que uma vez eu gravei e eu com diarreia e a Momozinha não deixou botar o vídeo no ar e ela tem ciúme de mostrar eu cagando, gente? Só eu posso ver isso. Nem eu ele deixou ver. Vocês vão ver agora. Pouca vergonha, hein? Pouca vergonha, não pode. Agora 3, 2, 1, Dudu cagando. Não, mentira. Ah, galera, olha lá. Mais um, mais um. Faz um ângulo bonito, faz um ângulo bonito. Faz um ângulo bonito. Ah, mas vai demorar muito. Vai demorar muito. Tá vindo lá atrás. E vem vindo pessoas juntos. Então vambora. Adeus. Adeus. Nós vamos então para o bus, o bus, que está lá. Lalalalalala. Meu é lá. E quem não sabe o que eu faço da vida, vem mais pra cá que eu não quero que tu morra. Mas tá longe. Ah, vou mostrar o carro da universidade. Eu adoro aquele carro lá. Ele tem um troço que fica piscando. Olha o ônibus. Boa. O ônibus tá também na hora. O ônibus tá vendo só. Ele quer morrer, né? Não tem faixa aqui, a faixa ali. Eu sei, mas não vem vindo cá. Tá vendo aquela luz piscando lá? Eu acho que eles não tão vendo. Mas ele é muito legal. Por que não? O escuro... Essa câmera é muito boa no escuro. Sim, a gente tava gravando lá naquele pré. Eu não enxergava nada e a câmera enxergava. Eu tô mostrando pra ver isso. Vocês sabem que vocês vão ver antes que eu, né? Quer dizer, o mozinho vai ver. Eu vou ver antes vocês. Vamos por aqui. Eu vou estar lá até agora. Ah, sim. Com certeza. Só que eu não vou morrer atropelado. Só que a questão é... Eu não tava junto. Então a câmera viu... Ah, tá vendo o Bruno? Eu e o aluno. Então eu não vi nada. Eu não sei nem como é que é esse castelo que ele tá falando aí. Como é castelo? Só tô morrendo de curiosidade. Eu sei. O dia que fica eu não vou estragar a magia. Olha aqui a guarita, ó. Aqui muitas noites eu dormi. Não, mentira. As pessoas vão acreditar. Não falam essas coisas. Só que não. Aqui fica o segurança e os cones. Aquele carro lá. Eu acho tão legal. Ele fica com pisca-pisca. Eu tenho o nome daquilo ali. Como é que é o nome daquilo ali? Tu sabe? Não. Não é sirene. Aquilo ali. Só a luzinha tem um nome. Como é que é o nome? Holofote. Então tá, amigos. Forte abraço. Sucesso. E até o vídeo de amanhã. Vamos embora. Pegar o ônibus. E adeus, querido. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, dê like. Se inscreva no Fale do Ado. E no Eu Te Salvo também. E vai lá no Eu Te Conto. Porque eu vou passar a noite inteira equipando hoje. Eu Te Conto. Nunca mais a gente falou que Eu Te Conto. Youtube.com barra Eu Te Conto. Porque a gente tem o RL personalizado agora. Show de bola. Falou. Adeus.